3, 2, 1 2, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 2, 1 4, 4, 5, 6 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 Bom dia, bom dia. 2 modos 1, 2 modos 2 modos 1, 2 moldos 1 3 rodok 2 balas 1, 2 3 rodok 2, 3 rodok 3 rodok 2, 3wan 3 rodok 1, 2man 3, 2 и surpresiben 1, 2, 2, 1 1, 2, 2, 1 1, 2, 3, 2, 3 1, 1 1, 2, 1 Vamos lá, vamos lá. Boa noite. 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 Boa noite.